Estás a pensar em comprar um carro destes? Este não é o vídeo que tu vais querer ver, mas sim vai ser os comentários que tu vais querer ler. Antes de irmos ao vídeo de hoje, que eu literalmente acabei agora de editar e eu senti que havia uma certa falta de informação ali para eu vos explicar o porquê do vídeo. Vocês já vão ver a seguir, mas ouçam isto com atenção. Para fazer uma review como deve ser a 100% eu podia ter perdido 20 minutitos do meu tempo ler tudo ao promenor sobre aquele carro e explicar em vídeo. É verdade, é sim senhora, mas como vocês já sabem, e certamente se vocês não sabem vão ver, eu tenho um grande amigo meu e colega de trabalho, o CarOnlineTV, ele faz isso lindamente e eu prefiro deixar para ele essa parte das reviews de carros do dia a dia e etc. Eu tive este Megane que vocês vão já ver como carro de substituição, aliás deixem-me nos comentários se vocês querem saber o que é que se passou com o Cooperer para eu ter este carro como carro de substituição e eu não sabia que acabia de filmar com este carro, claro que uma pessoa tem sempre que ter cuidado com o que é que filmou com estes carros, é bem dizer, vocês sabem do que eu estou a falar, não é? Mas eu decidi pegar na câmara, eu já entreguei o carro para aí há uma semana, não sei bem o motor que aquele carro tinha, mas vocês vão me dizer aí nos comentários, eu acho que é aquilo que eu disse no vídeo que já vem aí. Mas já, não fazia a mínima ideia de metade das coisas daquele carro, decidi pegar na câmara e fazer um vídeo mais para a comédia do que uma review em si, vocês já vão ver exatamente o que é que quis dizer com isto, mas vejam o vídeo por favor, opa eu acho que até ficou bastante engraçado, como eu já vos disse, não é um vídeo muito técnico, apenas mostrei o carro e opa, tem a sua piada em si, eu editei o vídeo, tentei caber aqui uma necessidade de fazer esta introduçãozita para vocês perceberem que é mais para a base da comédia e para não me levarem a mal porque já, eu consigo fazer um vídeo técnico se for preciso, mas vocês sabem a minha cena é mais de ser, opa, de ser engraçado e passar a cena de não muito técnico, é bem dizer, mas foi preciso também ser fazer um vídeo técnico. Quero que vocês também me deixem aí nos comentários se vocês querem ver umas prankzitas e doar-se aqui no canal porque eu tenho umas ideias altamente e tu podes também deixar a tua ideia na descrição se queres ver aqui umas prankzitas diferentes. Mas já, como eu vos disse, acabei agora de editar o vídeo, está super engraçado, beijam até ao fim, deixem o vosso feedback e já sabem, já agora que eu falei no Card Online TV, subscrevam o canal dele porque é altamente, eu curto o é do Hugo, por isso pessoal, beijam até ao fim e beijam o vídeo, já, está bem engraçado. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tu já sabes o que é que a casa gasta, se ainda não és inscrito, subscrever e claro pôr a grande like neste vídeo, como certamente vocês conseguem ver pelo título deste vídeo, este vídeo vai ser certamente uma das piores reviews num carro que vocês vão ver até agora, porquê, eu vou explicar exatamente porquê, tenho aqui este Megane, Renault Megane, não faço a mínima ideia que motor é, ou seja, que motorização é que tenho, porquê, tenho este Megane como carro de substituição para o meu Cupra R, tive um problemazito, um problemazito pequenito no Cupra R e claro, para não andar a esforçar o Cupra R que não devia andar com ele, liguei logo para o seguro e dizer, olha, preciso de um carro de substituição, consegui, claro, como é óbvio, ter o carro de substituição, eu precisava mesmo de um carro, normalmente não tenho nenhum chateio e ando normalmente com a Ibiza do Ivo, mas o Ibiza do Ivo, para não me chatearem já a cabeça, mas neste caso precisei mesmo de um carro para andar e de 5 lugares, por isso peguei neste Megane e não é um Megane RS, não é um carro como vocês costumam ver aqui no canal, como a vem dizer, do aço, é sim, um carro super simples, o que é que eu tenho a dizer deste carro? Bem, é cinzento, tem umas jantes que são do tamanho 16 e estou a dizer isto porque, estava a olhar agora para o pneu, é limited de alguma coisa, mas já de alguma coisa deve ser porque senão não dizia certamente, não vou esconder a matrícula porque já vos disse, é um carro de substituição, ou seja, é um carro que pertence a uma empresa de aluguer, é um carro fixe, é um carro, não é nada feio, opá, não desgosto da estética do carro, se comprava? Certamente que não, é um carro espaçoso, é um carro fácil de conduzir, neste caso não é um carro a gasol, é um carro a gasolina, não consome muito, tenho média de 7, mais ou menos, depende se faça em primeira a 6 mil e 500 as estações, vamos ver o motor disto, se eu conseguir abrir o capô, porque eu não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia como é que se abre o capô, é normal, o capô abre-se normalmente no mesmo sítio de todos os carros normais, isto é um carro normal, a bem dizer, eu disse-vos logo desde o início que ia ser uma, uma das reviews, como é que se abre, como é que se abre, como é que se abre esta cena, está aqui, onde é que está o motor? Bem, aqui temos o motor disto, eu não faço a mínima ideia que motorização é que isto tem, eu acho que isto é mesmo aquela versão dos 1200 TSE, se não me engano, 1200, acho que é turbo, certamente deve ser turbo, parece-me ter um turbo, mas já, é um carro fixe, é um carro que até anda mais ou menos, não é mau, não é um carro feio, como eu já disse, comprava, não, fecha o capô, senão os cabalos ainda fogem. Parte de dentro do carro é fixe, limited, alguma coisa deve ser, bem, deixa-me tirar isto, se não pensam o que aconteceu, é fixe, não é mau todo, para trás também é fixe, tem uma mala bastante espaçosa, ops, não era para mostrar isto, deste lá também já agora que é igual ao outro, mas para vocês verem, tem aqui as minhas camas, ó, novidades também, atenção, ó, temos GoPro Nova para filmar aqui os carros do aço, e como eu vos disse, mais uma parte do interior, o lugar do passageiro que eu não ando certamente, aqui dentro, temos uma consola de bordo que nunca é pior, tem um ecrásito de solas que é touch, temos ali o computador de bordo, como vocês podem ver ali, médias de 7, isto chama-se condução APJTCR, por isso que faz médias de 7, isto é literalmente um vídeo que eu, pá, pensei, o que é que eu vou filmar com este carro, já que tenho este carro, o que é que eu vou filmar, não sei quanto é que custa, não faço a mínima ideia quantos cabalos é que tem, deve ter pá, é 5 cabalos ou 105, que é a média deles mais ou menos destas modificações mesmo, calminhas, quero que vocês é, reventem os comentários ao máximo em detalhes sobre este carro, se estás a pensar a comprar um carro destes, este não é o vídeo que tu vais querer ver, mas sim vai ser os comentários que tu vais querer ler, porque estou a contar com vocês para dizerem aí nos comentários ao máximo este carro, tudo sobre este carro, por isso, isto foi um vídeo curto, ou pelo menos acho eu, eu tentei fazer um dos vídeos mais curtos e um dos vídeos menos ao pormenor, a bem dizer, mas eu acho que já cobri tudo que este carro tem, o que é que não tem, pá, é fixe, é fixe para andar e pá, é discreto, é sim senhor, como eu já disse, comprava, não comprava, não faço a mínima ideia quanto é que eles custam, pá, em termos de extras, tem bastante extras, tem um ecrãzito, fixe-aulas lá dentro, tem sensor, já acho que à frente também tem, não sei, não faço a mínima ideia, não, não tenho, mas pensava que tinha, Jean 16, também só sei que tem Jean 16 porque estava a olhar para o pneu, em termos de, ai ai, em termos de condução, é um carro fixe, em termos de posição de condução, que eu dou muito valor a isso e quem me segue nos vídeos sabe muito bem que eu dou muito valor à posição da condução destes carros, já, é fixe, tem uma posição de condução fixe e certamente com uma Reprosita andava melhor, mas, para um carro que já tem 6 velocidades, marca ali 250, se dá ou não, duvido-me muito, mas digam-me aí nos comentários e eu se calhar vou filmar, se vocês levantarem aqui os comentários ao máximo aí em baixo, sou capaz de fazer um vídeo a arrebentar, ainda fazer aí o top speed deste carro, tem aqui isto aqui, ó, mesmo topzão, ali a chave, a chave é que é fixe, a chave parece um telemóvel, e, ah, nem só para isto, é fecholas, sabão de mão, ali umas moedas, umas sombinhas, atenção, tem isto aqui, amém, e, opa, é um carro, a bem dizer, agora, eu sei que estes carros não são por aí fora, novos, da informação que eu tenho, aliás, estes carros até podem ser comprados a muito bom preço, novos, mas, já, após este carro tem, faltava aqui só um tetinho de abrigo, mas também para um carro alugado, neste caso, um carro do seguro, não se pode pedir muito, não se pode pedir muito, é um carro sensivelmente económico, já, eu disse-lhe a eles, na altura, quando eu fui buscar este carro, preferi um carro de gasóleo, já que não estou a andar no meu carro de gasolina, pá, dei-me um carro de gasóleo, mas também beber 7 litros ou 100, não acho que seja nada por aí fora, por isso, eu vou sair agora do carro, vou ficar por aqui, não me vou chatear mais, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que não há nada para gostar, mas, já, foi um vídeo completamente, um carro diferente, a bem dizer, um carro com o que eu tenho andado, diga-me nos comentários, e, se não me segues no Insta, porque eu pus um post no Insta a dizer, ah, o que é que eu vou gravar com este carro, mas depois estive a ler, e vocês não disseram literalmente nada em condições, aliás, eu já não posso ler porque o post já vazou, já, está certo, mas não te li, já, e tinha comentários de dizer, espeta o carro contra o muro, já, até podia espetar o carro contra o muro, mas tinha de pagar 250 euros de calção, e acho que eles não iam ficar muito contentes, acho que elas chegassem lá com um para-choques nas costas, não é, dizer, olha, está aqui o vosso carro, o quê, só o para-choques, nenhum botão se aproveita, eu acho que eles não iam ficar muito contentes, por isso pessoal, fiquem por aí, já sabem, subscrever, partilhar, comentar ao máximo, digam-me, digam-me aí, o que é que vocês acham deste carro, se compravás um, se não compravás um, digam-me mais alguma coisa, todos os links que tu precisas saber deste vídeo estão na descrição, já sabem, www.pjcr.pt, tudo lá do aço, o meu Facebook, PJSR, o meu Instagram, paulandasco.jtsr, passei lá, já sabem, todas as novidades lá sempre, peguem novidades, digam-me nos comentários também, se queres saber o que é que se passou com o Cooper Air, ou o porquê de eu ter andado com este carro, e é isso. Fiquem por aí, vêm aí grandes máquinas, e eu vejo-vos no próximo vídeo, tchauzinho!